Oi pessoal, aqui é a Ana. No vídeo de hoje eu vim fazer um comparativo entre o Abre Mentes e o Pente Rápido. Esses dois livrinhos, vamos dizer que são livrinhos meio brinquedos, meio que são joguinhos de perguntas e respostas. Muito legal, que tem feito bastante sucesso entre as crianças. E eu vou fazer aqui então um comparativo entre os dois, vou mostrar os prós e os contras de cada um. Quer dizer, não tem muito prós e contras, né? Eu acho que eu vou fazer esse comparativo e daí você vê aí qual que você acha mais interessante. Vou colocar aqui também os preços, bonitinho. Existe uma coleção muito grande de todos os dois, principalmente desse daqui. E eu vou falar das outras categorias também, embora eu não tenha elas aqui, mas aí eu vou colocar a imagem aqui pra vocês. Eu vou explicar direitinho como que cada uma funciona. O Abre Mentes, ele é o mais famoso de todos, ele foi o primeiro a surgir e, enfim, ele é o mais famoso que todo mundo conhece. Mas já tem um tempo pra cá, a Ceranda Cultural lançou o Pente Rápido, que é basicamente uma imitação do Abre Mentes. E aí eu vou fazer essa comparação aqui pra vocês. Eu tenho aqui esse daqui, os dois eu peguei da mesma idade, tá? Que é de 3 a 4 anos, esse daqui também, de 3 a 4 anos. Do Pente Rápido, eu tenho também o de 2 a 3 anos, tá? Eu tenho esses dois aqui, mas eu vou fazer a comparação com esse daqui pra ficar da mesma faixa etária, tá? Então, vou começar mostrando pra vocês como que é. Vou começar com esse daqui, que é o Pente Rápido, né? Ele é um joguinho, ele é assim, ele abre todinho assim e é perguntas e respostas. Então, aqui, por exemplo, o que aparece no céu para iluminar o dia? Aí você muda pra cá e a resposta tá aqui, o sol. Então é sempre assim, uma pergunta, uma resposta, tá? E aí aqui são 3, né? São 3 perguntas e aí aqui, certinho, 3 respostas. E no final você também vira pra cá e também tem mais. Então tem as perguntas e respostas, sempre assim, tá? Esse aqui, que é de 3 a 4 anos, são 3, né? 3 perguntas em cada. Esse daqui, que é o menorzinho, que é de 2 a 3 anos, é apenas 2, né? 2 perguntas e respostas, né? Mas é a mesma coisa. Então, ele é assim, né? As perguntas aqui e aí aqui a resposta. O Abrimentis é bem parecido, tá? Ele é mais chiquezinho, você já vai ver pelo material, esse daqui é bem mole. O Abrimentis, ele vem numa caixinha, então ele já é mais chique. E o material dele é mais grosso, o papel dele é bem mais grosso do que esse daqui. Ele tem os cantinhos arredondados, esse daqui tem os cantinhos, assim, retos, tá vendo? Às vezes é até ruim de a criança bater aqui o olho ou alguma coisa. Esse daqui tem os cantinhos dele, são todos arredondadinhos. Mas ele funciona basicamente da mesma forma, aqui vem escrito, ó, pergunta e aí aqui resposta. Então, sempre pergunta, resposta, mesma coisa, tá, ó, qual desses animais late? Aí aqui, né, é o cachorro. Também são 3, né, 3 perguntas, 3 respostas. Ele tem um diferencialzinho, assim, que eu achei bem legal, porque ele tem alguns de achar. Tipo, deixa eu ver se eu acho uma aqui, uma... Por exemplo, aqui, aponte todos os que podem voar, tá vendo? Então, você tem que apontar todos os desenhos aqui que podem voar. Aí aqui tem a resposta, né? Deixa eu ver aqui, tem outros desse, deixa eu ver assim, de achar. De não ser só pergunta, sabe? Aqui, aqui a resposta. Encontre todas as frutas. Então, aqui dentro da geladeira, a criança tem que mostrar tudo o que é fruta. Aí aqui, ó, tá mostrando, né, aqui aonde que é. E aí, é a mesma coisa do outro, aqui do outro lado também tem, tá, ó. Virou ali, também tem as perguntas e as respostas. Vou fazer um comparativo aqui agora, rapidinho, entre esses dois. E depois eu vou mostrar aqui do lado pra você, em imagens, outras categorias, outras coisas bem legal que tem nas duas coleções, tá? Como eu falei, o tamanho é praticamente igual, tá? Esse daqui é mais fino. Primeiro, vou falar do preço, tá? Esse daqui é a metade do preço desse daqui. Esse daqui, na Amazon, tá por volta de 14, 15 reais. Esse daqui tá por volta de 30 reais. Porém, se você ver aqui a quantidade de páginas que tem, ó, esse daqui, ele tem 25 páginas, tá vendo? Porque são todas numeradinhas, ó, tá? Desde a primeira aqui, ó, começa aqui no 1, até, então, a paginazinha 25. Esse daqui também é todo numeradinho e ele é até a 55. Então, ele tem mais, apesar dele ser mais caro, ele tem mais perguntas, ele tem mais atividades do que esse daqui. São três em cada, né? Então, ele tem mais, tá? Você vê que ele é mais grossinho mesmo, tá vendo? Ele é mais grosso, ó, o abrimento é mais grosso do que esse daqui, tá? Como eu falei, a qualidade do papel, além do corte dele ser todo arredondado, esse aqui ser pontudo, a própria questão do papel. Esse daqui é um papel mais molenga, tá? Bem mais molenga, na verdade. Esse daqui é um papel bem mais resistente, ele é mais grossinho e ele tem um brilho. Ele é bem acetinado, acetinado não, bem lisinho, assim, parece que é plastificado. Ele é um papel bem mais resistente do que aquele ali, tá? Então, acredito que é até duro demais a criança ficar manuseando muito. Então, essas são basicamente, assim, as diferenças. E esse daqui, pelo menos esses dois que eu vi, é sempre perguntas, só perguntas. Esse daqui já tem, como eu falei, aquele tipo de atividade ali de você encontrar as coisas, de ter encontro e tal, negócio, né? Tem algumas atividades assim. Aqui, ó, outra aqui, ó. Aponte-se todas as colheres. Então, a criança tem que achar onde tem colher aqui. Aí, aqui tem... Então, de vez em quando, não é só pergunta. Tem esse negócio de encontrar as coisas e tal. Aqui, esse também é bem legal, ó. Ordene a história. Então, tá vendo? Ó, tem aqui que fazer a ordem correta. Então, qual é a ordem dessa história? É essa aqui, ó. Primeiro ela sobe, daí se prepara, daí pula. Então, a criança tem que colocar o desenho em ordem. Então, esse daqui tem esse tipo de atividade. Esse daqui não tem. É só pergunta e resposta mesmo, tá? Agora, vou falar um pouquinho sobre a coleção, então, tá? Vou começar com a coleção do AbriMente, porque ela é maior. E eu anotei aqui pra mim, não esquecer e não me perder, tá? Esse daqui, que é de 3 a 4 anos, é o AbriMente Fãs. Mas você não começa com ele, tá? Existe o AbriMente Mini. E eu vou colocar a imagem aqui. O AbriMente Mini, ele vem com uma caneta que você consegue escrever aqui e depois apagar. É aquela caneta, como eu falei, isso aqui é bem plastificado. Então, com aquele tipo de caneta você consegue rabiscar e depois com um paninho você apaga. Então, o AbriMente Mini, vou colocar aqui, ele tem as categorias números, formas, grafismo, letras maiúsculas, letras minúsculas e letra cursiva. Então, eu achei bem interessante. Então, a criança vai cobrir mesmo, né? Eu achei legal até a parte da letra cursiva, porque às vezes as crianças têm mais facilidade em conseguir fazer a letra bastão, mas tem dificuldade naquela letra cursiva mesmo. Então, esse daí é interessante. E aí, como eu falei, tem todos em números, grafismo e tal, é pra criança estimular mesmo. Então, é nesse negócio de escreve e apaga, vem a canetinha e você consegue apagar depois, tá? Ainda no Mini, no AbriMente Mini, tem dois livros especiais que são livros maiores, que é o Animais do Bosque e o Animais do Oceano. Esses aí são mais caros, eles estão aí na faixa de R$60,00, R$70,00 e eles vêm com personagens, em papel mesmo, recortado. Vêm vários personagens e no livro ele tem um espaço pra você colocar esses personagens. E quando você encaixa o personagem no livro, sai o som. Então, por exemplo, se você encaixou o leão ali no lugarzinho do leão, vai ter o som de um leão rugindo. Então, ele é um livro musical. Musical, sim, quer dizer, um livro sonoro, né? Ele faz o som dos animais. Ele também vem com uma caneta, também nessa de escreve e apaga, porque ele também tem atividades. Então, essas duas coleções do AbriMente Mini vêm com a caneta, porque são livros de atividade pras crianças mesmo, tá? E aí, então, esse inclusive que eu falei, esse do Animais do Bosque e Animais do Oceano, tá escrito que ele tem mais de 40 atividades. Então, é bem legal. Aí, depois vem a coleção essa daqui, AbriMente Fãs. Ele é composto por oito, oito coisinhas dessa daqui, que vai de idade. Então, o primeiro é esse aqui, de 3 a 4 anos. E aí, ele vai até o que é de 10 a 11 anos. Então, são oito no total, né? Que vão variando de idade e é sempre assim. Depois, ele tem o AbriMente Desafios, vou colocar as imagens aí, que também é oito no total. Também são oito livrinhos no total. E ele também é separado por idade. Ele vai da idade de 3 até 11 anos de idade. E aqui são tipo joguinhos, não são perguntas. São tipo joguinho do erro, joguinho, né? De achar os erros, de achar o labirinto. Esse tipo aqui, como eu falei, de encontrar. Aí, é um livro em todo desse tipo aqui. Não é perguntas e aí, óbvio que vai ficando mais difícil conforme a idade vai avançando, né? Então, ele é bem legal e são desafios. E depois, pra finalizar o do AbriMente, tem o AbriMente Neuro. Que ele tem apenas três livros aqui no Brasil, né? Lá fora tem outros, mas aqui tem apenas três. Que vai da idade de 6 até 10 anos. E aí, já são enigmas, são aqueles negócios de ilusão de ótica. Então, já são um pouquinho mais complicados. Já é pra criança um pouquinho maior. São tipo desafios também, mas assim, mais do que o outro. São enigmas mesmo pra criança desvendar o enigma. A ilusão de ótica, esse tipo de coisa. Então, essa é a coleção AbriMentes. Os preços variam muito, tá? Como eu falei, esse daqui tá na faixa de 30 reais. Mas você vai variando aí bastante. Já o Pense Rápido, ele tem menos do que aquele dali. Nessa categoria de idade, ele tem apenas esses dois aqui. Que é o de 2 a 3 anos de idade. E o de 3 a 4 anos de idade. É apenas essas duas categorias que ele tem. Aí, depois, ele tem mais quatro categorias, se eu não me engano. Que é dividido pela série escolar. Então, ele tem a categoria de primeiro ano. Que é pra crianças de 6 anos de idade. E ele vai até a categoria do quarto ano. Que aí, já é crianças de 9 anos. Então, é primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Então, ele é dividido pela série que a criança tá na escola, né? As crianças entram no ensino fundamental com 6 anos de idade. Então, é esse primeiro ano, né? E terminam, geralmente, com 9 anos de idade. Então, ele é dividido assim. Pela série da escola. E aí, além desses, ele tem também o Pense Rápido Charadas. Que tem dois só. E ele é pra crianças a partir de 6 anos. E aí, são charadas. Tipo, o que é, o que é? O que é, o que é? Que, sei lá. Corre em pé. É meio que cai em pé e corre deitado. A chuva. Então, são charadinhas. E aí, tem dois só. Então, ele é, o Pense Rápido, ele tem uma coleção bem menor do que a do Abre Mentes. Mas, enfim, gente. Aí, qual que é o melhor, qual que é o pior? Ah, gente. Isso não é, existe, acho que muito. Eu acho que, assim, o Abre Mentes é mais completo. Eu gostei muito do Abre Mentes. Eu achei as charadinhas aqui, as charadas não, as perguntas mais interessantes do que essa daqui. Eu achei mais completo. Mas ele também é um pouquinho mais caro, né? Enfim, eu acho que dá pra fazer, se você tem aí, vai fazer na coleção. E, assim, gente, é muito pela idade também. Por exemplo, a minha filha tem três anos. Então, eu comprei esses daqui, né? O de dois e três desse aqui e o de três e quatro. E aqui, eu comprei esse de três e quatro. Então, pra mim, por enquanto, não vale a pena comprar os outros desse daqui, pro de primeiro ano. Minha filha não tá no primeiro ano, ela tá no maternal. Então, ela não tem as perguntas de primeiro ano de escola, ela não vai saber. Então, não adianta eu comprar agora. Poderia comprar o Abre Mentes Mini, que é aquele que vem a canetinha pra ficar fazendo. Acho interessante, talvez eu compre. Então, assim, conforme ela for crescendo, eu vou comprando. Porque é bem legal, é bem divertido. Mas, enfim, se a sua criança já é maior aí, tem uma vasta coleção aí pra você comprar. Bom, então, esse foi o vídeo de hoje. Essa comparação aí entre esses dois tipos de livrinhos que eu achei bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.